Diana, olha isso! Diana, tem calma, não fica magoada. Diana, você não entende? Ele tem uma nova namorada. Significa que ele nem pensa em mim. Ele nem lembra que eu existo. Diana, você sabe, ele não é mais seu namorado. E daí? Mesmo sendo meu ex, eu me lembro dele. Diana, você tem um novo namorado. Pra que precisa de um ex? Diana, eu não preciso dele. Eu só me lembro dele. E ele nem se importa comigo? Diana, olha, você teve um novo namorado primeiro. Ele só teve agora. Talvez ele estivesse estressado esse tempo todo. Não, acredita. Ele não tava estressado. Bem, olha só pra ela. Diana, eu tô olhando. Olha só. Espinhenta, perna grossa, cabelo horrível. Yana, você tá falando de propósito, né? De propósito. Diana, você tá falando sério? Ela não é bonita. Yana, claro, eu entendo. Você é minha amiga. Se preocupa comigo. Mas ela não é feia. Ela é uma beleza. Ai, meu Deus. É isso. Eu desisto. Ah, em estão vocês. Meninas, vocês estão normais? Nós já estamos nos preparando e vocês sentadas aqui. Cansamos de procurar vocês em todos os lugares. Vamos. Meninas, eu não vou a lugar algum. Vão lá. Yana, Laila, Nastia. E eu vou ficar aqui em casa. O quê? Meninas, vocês não tão vendo que a Diana tá estressada? O ex postou uma foto com uma nova garota. E ela é cem vezes mais bonita do que eu. Vocês já viram? Olhem só. Olhem só isso. Diana, ele fez isso só pra te irritar. Na minha experiência, todos os ex são assim. Meninas, venham aqui. Só por um minuto eu vou mostrar uma coisa. Olhem só. Meninas, olhem como ela é linda. Ela é mais bonita que eu. Não, Diana. Se você acha que ela é mais bonita que você, então eu sinto muito. Sabe, eu não tenho que todos os ex postam fotos com as feias, quando deveriam, na verdade, ser belezuras. Meninas, todos os ex ficam sem gosto depois de nós. Vamos tomar como exemplo o meu artem. Olha quem ele escolheu. Marise. Quer dizer, então, que ela é melhor do que eu? Não, ela não é. Bem, tá vendo, Diana? Obrigada, meninas. Vocês me animaram tanto. Bem, e aí? Vamos agora? Vamos. Meninas, a gente não vai pra lugar nenhum? É, Diana está de mau humor. Não quer ir a lugar algum. E o resto não vai com a gente sem ela. Essa viagem é muito importante pra mim. Julia, não é só pra ti. Meninas, eu não entendo. Por que estão sentadas aqui? Por que toda essa tristeza? Ainda não estão prontas? Caramba, o que estão pensando? Vamos sair? Sim, meninas, vamos. Se preparem rápido. Rápido. Rápido, não temos tempo a perder, hein? Olha. É, a gente vai. A propósito, meninas, os jogadores de basquete se prepararam? Não sabemos. Ok. Laila, Nastia, vão apressá-los, porque senão não vamos conseguir a tempo. Diana, vamos passar um batonzinho? Vamos lá, vamos. Meninas, olhem só. O que eu devo vestir? Eu tenho uma saia rosa, mini, muito bonita e eu realmente gosto. Meninas, eu vou mostrar uma coisa. Não tenham ciúmes. É um vestido muito lindo. Aqui, olha só. E aí, meninas? Eu devo usar? Julia, quando foi que tu comprou esse vestido? Marisi, eu era a mais linda no jardim de infância. Julia, bem, você cresceu, né? Eu também tenho um favorito. Mas você tá crescendo, não cabe no mesmo. Eu amo tanto esse vestido. Eu vou usar um maior vermelho. Todas as minhas camisas vermelhas estão secando e eu amo vermelho. Meninas, durante o acampamento vou ter que ensiná-las a se vestir. Vocês não têm gosto algum. Olhem só. Esse lindo short branco. E uma linda blusa discreta e vermelha. Simples e de bom gosto. Carol, guarda isso de volta. Simples e bom gosto. Só quem vai usar vermelho sou eu. Por que só você? Porque o vermelho é minha cor favorita. Ok, meninas. Nenhuma de nós se vestiu. Vamos como estamos. Vocês concordam? Sim. Ok. Onde é que tá a fruta mais doce, hein? Vou comer mais tarde à noite. Vou colocar debaixo do travesseiro. Caramba, minha língua tá dormente dessas frutinhas. Coma antes que eles achem a gente. Elas são gostosas. Essa fruta é boa. Você vai virar um lobo. Ah, gente, você é uma groselha. Você é o otário mesmo. Lá estão eles. Vocês são malucos? Estão comendo frutas de novo? Não é legal pra gente ter que dar a vocês carvão ativado e remédios. Mostra em suas mãos. Não temos nada. Não? Vamos, abra. Não há nada. Nada. E você, o que tem na mão? Nada. Um, dois, três. Galera, vocês estão ferrados. Ninguém come mais mingau. Já comeram frutas. Essas frutas são sujas. Precisam ser lavadas primeiro. Sujas. Jogadores de basquete. Jogadores. Por que estão se escondendo? Precisamos ir. Ah, o ônibus chegou e tá esperando. Um ônibus? Vamos pra algum lugar? Sim, vamos. Falamos sobre isso ontem. Não sejam estúpidos, senão vamos sem vocês. Ah, querem saber? A gente já falou tudo, tá bom? Chega. Eu esqueci. Perdedores, vamos correr ou vamos perder o ônibus. Vamos, vai. Pra onde vai o ir? Eu explico no caminho. Coxa, Coxa, olha aqui. O quê, Dima? Tô esperando pela gente. Caramba, Coxa. Eu não posso imaginar a Diana sofrendo agora, seu ex postou uma foto com outra garota. Então, galera, eu vou ficar do ladinho da Carol. Então, por favor, ninguém se senta do meu lado, beleza? Dima, o que é que tem? É só o ex dela, ele tem que amar a Diana pra vida toda? Não, Coxa, eu também sou ex da Diana, mas fico postando foto com garotas, não, pra não machucar os sentimentos da Diana. E daí? Coxa, a Diana precisa ser confortada. Deixa o Smile fazer isso, Dima. Coxa, ele não se importa. Você não vê, ele só se importa com frutas. Tá bom, Dima, faça isso sem mim. E pra onde estamos indo agora? Não sei. As líderes de torcida e jogadores decidiram alguma coisa, mas não contaram pra gente. Ok, vamos nessa. Então, meninas, estamos indo agora. Portanto, um por um, entra e senta. Não sentem no colo um do outro, todos devem ter o lugar separado. É, Júlia e Marisa se andam na última fila. Rápido, vamos? Diana, falamos com os jogadores de basquete, sabe o quê? Eles nem pensaram em se arrumar ainda. Eles não vão? Nós não vamos, seus garotos. Onde está meu Patrick? Eu não vou sem o meu Patrick. E eu não vou sem o meu Cuco. Carol, esse apelido Cuco fui eu que dei. Eles estão comendo frutas sujas lá. Eu tô chocada, eles comem frutas, eles são tão problemáticos. É, eles são, Diana. Diana vai ficar brava comigo. E Ana comigo. Estamos indo pra onde? É segredo, perdedores. A gente tem que saber. Digam às líderes de torcida que a gente não conseguiu achar vocês, tá? Quê? Meninas, estamos a caminho. Procuramos os perdedores por muito tempo. Uhum, procurando. Não acreditem. Se a gente não tivesse falado, eles nem lembravam da viagem. Eu tô chocada, Smile. Esperamos por 20 minutos. Onde estava? Sobrancelha, onde você estava? Você também comeu essas frutas sujas? Depois não vem me dizer que tá doendo o estômago. Ah, Jane, Cuco, você tá aqui? Carol, não chama ele de Cuco. E Ana, eu não comi. Olha só, Diana, a gente tava realmente procurando ele. Eles comeram essas frutas. Então de noite vão tomar carvão ativado. Então, vamos ou não, galera? Então, por que estão parados? Entrem rápido. Estamos atrasados. Estão todos nos seus assentos. Peraí, cadê os jogadores de futebol? Eles foram comer frutinhas de novo. Não, isso é demais, isso é demais. Bem, já sentaram? Sim. Vocês têm água? Sim. Tem chapéus? Sim. Tem sanduíches? Sim. Pegaram papel higiênico? Isso aí tem de higiene pessoal. Não, não pegamos. Bem, então vou ter que encontrar algumas folhas. É, bem, vamos lá. Laila, para. Os jogadores de futebol. Pessoal, onde estão eles? Vão procurá-los. Jogadores de futebol? Ei, cara. Cadê vocês? Jogadores, ei? Dima, olha, eles estão indo embora. Eu também quero ir. Por que eu tenho que sofrer por sua causa? Coxa, peraí. Eles vão chamar a gente depois de entrar. A Diana vai ser a última a entrar no ônibus porque precisa controlar tudo. Então eu vou correr, beijar ela e ela vai esquecer sobre o seu ex e a garota da foto. Esse é o plano. Dima, se você quer se jogar de cabeça, vai. Beleza, Coxa, obrigado. Jogadores! Não vamos esperar por eles não. Devem estar comendo frutinha. Vamos. É uma pena que eles não vão. Bem, vamos lá. Sentem rápido, rápido. Ai, por que vocês são tão lindos? Vamos logo. Eu vou entrar. Rápido, anda logo. Tudo bem, meninas. Sentem. Vamos. E então, todo mundo entrou? Sim, Diana. Ok, vamos lá. Bem, vamos esperar alguns minutos pelos jogadores. Diana, não. Diana, vamos lá. Já estamos atrasados. É, Diana. Senta e fecha a porta. Talvez eles venham agora. Ai, que pena que eles não vão vir. Vamos ter que ir sem eles. É isso. Dima, olha só. Sua Diana já tá no ônibus. É isso, Coxa. Vou lá. É agora ou nunca? Eu vou correndo. Vai, corre, corre. Eu vou correndo. Para, Diana. Não vai a lugar nenhum. Eu sei que você se sente muito mal. Dima, finalmente. Onde você estava? E cadê o Coxa? Diana, eu sei que você tá sofrendo por causa da foto que o seu ex postou com a garota. E o Smile não se importa. Dima? Diana, você não vai mais sofrer. Eu prometo. Eu não entendo. O que é que tá acontecendo aqui, hein? Aí, Smile, ele tá beijando a Diana. Ele só pode estar de brincadeira. Caramba, isso aqui tá melhor do que o de férias com o ex. Você tá maluco? Você tá maluco? Smile! Oi, Smile! Tira a mão de mim. Stop, stop. Meninos, calma. Dima, eu não sei o que foi isso, mas agora todo mundo entra. Muitas pessoas esperam por nós. Não vai ter excursão nenhuma, Diana. Bem, pessoal, nós já pagamos. Temos que fazer a excursão. Eu tava planejando fazer um tour sobre vestidos de noiva e terno. Meninas, venham aqui. Bem, a gente pode fazer o rolê agora, gente. Não vai ter excursão nenhuma. Caramba! O que aconteceu? Eu quero ir numa excursão. O que é que tá rolando aqui? Vamos, Smile. Não se importa com o Dima, não. Deixa aí. Eu tô cansado de você e do seu amor. Não, pessoal. Eu disse que não vai ter excursão nenhuma. E, Diana, Dima tá fora do acampamento. O quê, Smile? Como eu vou expulsá-lo? Dima pagou o dinheiro. E, na verdade, é que todos resolvemos juntos. Eu não vou deixar o acampamento, não. Eu vou ficar aqui até o final. E você, Diana, fique sabendo que quando estiver aqui, você vai ficar bem. Você é muito ousado, baixinho. Eu vou quebrar tua cara. Eu vou quebrar você. Distância. Que pena do Smile e Dima. Ai, o amor. É, eu entendo. Ai, mas que vontade de vomitar. É, vou dar um óleo de peroba. Tá bom. Tá tudo bem. Líderes de torcida, o que vamos fazer? Já estamos meia hora atrasadas para o passeio. Caramba, meninas. O que eu faço? Vamos na excursão? Mas Smile se recusa. Não, Diana. Já tomou meia hora atrasados. Até lá, mais uma hora. Não vai adiantar, com certeza. É, eu entendo. Eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma festa. E vai esquentar tudo por aqui hoje. Vamos? Oh, falou minha língua. Não, pessoal. Eu não quero festa. Eu quero ir na excursão. Porque eu vou me casar com o Patrick. E vamos ter roupas como vestidos e ternos. Gigi, que bobagem é essa? Você fica gritando. Todo mundo quer festa. Você fica com essas fantasias. É muito cedo ainda. Então, festa? Festa! É. Não, Pinha. Não mexe comigo não, beleza? Galega, é melhor você me deixar em paz. Senão o coxa vai quebrar tua cara. Gente, dê seu like. Se inscreva no canal. E nós vamos festejar. Ué! E vocês dois, parem de discutir. Tá bom, seus dois cabeçaduras? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho